Bom dia pessoal Começando mais um vídeo hoje, 3 de setembro de 2020 Estou aqui em Pacajus, Ceará Em Maquiragem, nós vamos fazer uma entrega De cevada Fazer esse vídeo aqui Inclusive para quem está começando a trabalhar com pesadas Seja ele todo o clube Algumas dicas que servem também para quem acabou de tirar a habilitação Mas é o foco mesmo A gente está começando agora a vender O turista caminhão O caminhão negro Primeira dica pessoal para vocês A gente está começando agora Pegou o carro agora Hoje Conheço o carro Olha o que ele tem de instrumento de função Para quem serve cada portão de instrumento Sinta o carro Se o carro tem uma boa frenagem Mas se comporta na chuva Começa devagar Está na ilusão de Ah, eu já sei Ah, agora eu sou motorista Não Se fosse assim Se fosse assim Mais experiente Não Cometia erro Ou não se envolvia em acidente Tenha sempre o sentido de premonição Ou é o sentido de premonição Está sempre vendo o que está adiante à sua frente Tentando prever o que cada um vai fazer ao seu redor Se vai entrar sem ligar uma seta Se vai frear Se vai virar esquerda ou a direita Se vai fazer uma pedula E isso sem sinalização É um pouco bom Você tem que viver O movimento de cada um E está à sua volta É preventivo isso aí pra gente Use sempre o sentido Estabeleça uma velocidade média Estabeleça também o quanto vale a sua vida Pra você Não querer correr demais Vale a pena Você pegou o carro hoje Hoje eu vou andar em 60 Aí viu que o carro se comporta em algumas situações Aí amanhã eu vou andar em 70 Se a empresa determina em 80 Ela tem os motivos dela Se a empresa não estabelece o limite de velocidade Estabeleça o seu A empresa não liga não se eu andar em 100 Se você morrer Ela também não vai ligar não Ela pode ligar No seguro Vai buscar o carro dela Dá um abraço Uma feita de mão Na sua família E era uma vez A empresa continua E o desenrolado se foi Trabalho de uma empresa Que não tem muito isso de velocidade não Só que Mesmo eu ganhando pelo que eu faço Eu agora aqui estou andando Dividiu em 76 70, 70 e 80 Estou carregado com 37 Conelada No bitrem Já tenho um pouco de experiência Alguns anos Mas mais do que experiência Tenho amor a minha vida Tenho um filho Tenho duas filhas Tenho a delegada Ele amou a sua vida Ele amou as pessoas que lhe amam também Dá uma pausa aqui Para vocês verem Eu chegando no cliente Aqui já estou chegando Do outro lado aqui Vou fazer o retorno Você vê o retorno É aí na frente pessoal Vocês perceberam Que estou sempre na direita Não foi Mas está a esquerda também Mas depende de cada situação Se você ver que há necessidade Vou para a esquerda Assim que eu ver que é possível Eu volto para a direita Porque de carro pesado É na direita Só que eu vou pegar o retorno Aí na frente Não tem como você ver Mas não vem carro nenhum Aqui a minha esquerda Eu já posso pegar a faixa da esquerda Aqui Sem quebrada de asa Suave mesmo Aqui vai entrar no retorno Dá uma quebrada de asa Eu vejo agora o carro Dar um novo Sem necessidade Eu não faço Faço também Mas não para me mostrar Mas sim para aproveitar A situação Cada situação É uma situação diferente Pegou o retorno Pegou o retorno Quando pegar a pista Não Olhe bem Se está seguro A sua direita Pegue a faixa da esquerda De rolamento Se alguém der passagem Se alguém der passagem Não vai fazer Alguém atrás de eu agora Eu pulo para a direita Novamente Essas coisinhas Com muita diferença Você evita se envolver No acidente Dor de cabeça E o seu trabalho É feito por uma excelência Vamos aqui Para você Vê lá Outra coisa Eu vou entrar logo Aí a frente A minha direita Aí vai esse carro Aí na minha frente Devagarzinho Um pouco menos De 40 quilômetros Por hora Aquele que está sobrinho Deve estar pesado Se eu vou entrar Aí a 300 metros 500 metros No quilômetro Para que eu cortar ele agora? Sem necessidade Eu posso até Tentar cortar E tirar o embalo Do cara Que está aí pesado Aí vai ele Usar uma marcha Mais pesada Gastar mais O carro dele E outras coisas Que podem acontecer Até mesmo assim Beleza? Chegou aqui Daqui a pouquinho Deus quiser Tudo ficando vazio Vou ficando por aqui Com esse vídeo Se inscreva Dê o like Compartilhe E clica no sininho Das notificações Para ajudar o canal A crescer Por lá Eu não posso filmar não Que a empresa Não permite De forma Eu vou ficar Xe De 나ir Para que você Este momento Teu